E como é que anda o seu coração O meu você deixou largado em minhas mãos Tô sozinho E como são felizes, mas aí dão Em vez de compreender, não teve compreensão Eu só queria um carinho E você nem pensou, cantava tão carete Vivia tu sozinho pensando na gente Fiquei mal E como pode alguém não ter um coração Uma pode acertar e outra é contramão Oi, adeus e tchau Legal, legal, legal Vamos chamar o VT do CTO? Vamos, Tainara, o VT do CTO? Porque o VT do CTO, sem dúvida nenhuma, eu quero mandar um abraço a meu amigo José Diniz Do CTO de Terapia Oriental Parabéns, sucesso Muito obrigada, viu, muito obrigada Você já é sucesso, viu Obrigada